Ok, professor, muito bom. Bom, uma outra dúvida que tem chegado pra gente e que nós vamos colocar agora na mira da verdade é o seguinte, é sobre o purgatório. Certo. Professor, a Bíblia faz menção ao purgatório? Essa doutrina do purgatório é uma doutrina criada na Idade Média e essa não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina totalmente antibíblica. Alguns tentam basear essa doutrina, Tito, e querido telespectador e amigo ouvinte, em 1 Coríntios 3.13. 1 Coríntios? Exatamente, 1 Coríntios 3.13, só que isso é uma distorção do texto. Eu vou ler 1 Coríntios 3.13 e nós vamos ver se realmente esse texto está falando do chamado purgatório. O purgatório, explicando alguns telespectadores, de acordo com alguns, seria uma espécie de um estado intermediário, onde o pecador, que não se arrependeu como deveria, vai passar por um mínimo sofrimento, uma espécie de um mini inferno, para depois ele ir para o céu. Vai se purificar nesse purgatório para depois ir para o céu. Isso não é bíblico, não existe isso. Vamos analisar 1 Coríntios 3.13, que é um dos textos usados. Afirma, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. É em cima desse texto que é baseado, então? Exatamente. Supostamente baseado em cima disso? Exatamente. Diz assim, já que cada um vai ser provado pelo fogo, então isso significa, de acordo com a teologia de alguns, de que a pessoa vai preocupar o purgatório. Mas Paulo não tinha isso em mente, Paulo não estava nem sonhando em pensar numa coisa dessas. Quando ele fala aqui que as obras dos seres humanos serão provadas pelo fogo, ele está falando do fogo que acontecerá no dia da volta de Cristo, Tito. Então ele fala o seguinte, quando Cristo voltar e purificar a terra com o fogo, aí vai ser conhecida a obra de cada pessoa. Se essa pessoa realmente estava com Deus ou não. Se essa pessoa estava com Deus, ela não vai queimar junto com o fogo. Agora, se ela não estava com Deus, não aceitou a Cristo, as obras dela desaparecerão junto com o fogo que virá por ocasião da volta de Cristo. Agora, professor, tem uma outra pergunta aqui que é mais ou menos parecida com isso, mas eu acho que tem uma outra contextualização, que é o seguinte. Vamos lá. A pergunta chegou para a gente pelo SMS e é dita da seguinte forma. Alguém prega que após a volta de Jesus, haverá um tempo de tribulação e as pessoas terão uma nova chance. Isso é verdade, professor? Com essa pergunta, nós podemos continuar também, realmente, respondendo a questão do purgatório. A questão do purgatório é uma espécie de segunda oportunidade de salvação após a morte. E a Bíblia nega isso veementemente. Em pelo menos dois textos, eu vou ler aqui 2 Coríntios 6, verso 2, que diz assim, Bíblicamente, você só pode ser salvo em vida e não depois da morte. Você não pode esperar ir a um purgatório e receber lá uma purificação, porque isso é salvação pelas obras. Nós não somos purificados pelo fogo, mas apenas pelo sangue de Jesus Cristo, de acordo com 1 João 1, 9. E, biblicamente, não há segunda oportunidade depois da morte. Hebreus 3, 13 é outro texto muito esclarecedor. E aí eu vou entrar na questão da grande tribulação. É, e outra coisa é que a pergunta dá a entender, professor, que a pessoa, ela está dizendo ali que depois, quando Jesus voltar, vai ter um tempo ainda que os seres humanos vão ficar aqui na Terra e depois ter uma nova chance. Isso aí tromba um pouquinho para o milênio, que a gente, a doutrina do milênio, que é apresentada na palavra de Deus também, não é? Exatamente. Há uma teoria, Tito, que afirma que quando Cristo voltar, ele vai arrebatar a igreja secretamente, essa chamada teoria dispensacionalista. Cristo arrebata a igreja secretamente, aí, durante sete anos, algumas pessoas que não se arrependeram ficaram aqui nesta Terra. E os judeus tomaram conta de Jerusalém. Mas isso realmente está na Bíblia? Não está na Bíblia, isso aí é um malabarismo que é feito com Daniel 9, 27, que tenta separar. Tem 70 semanas proféticas em Daniel 9. Então, o que eles fazem? Eles pegam a 69ª semana e separam da 70ª, colocam lá para o tempo do fim. Não há como fazer isso. As 70 semanas é uma coisa só, é um transcurso da história. Então, eles colocam essa última semana no tempo do fim para dizer que ela se refere aos sete dias em que a pessoa vai ficar aqui na Terra depois que Cristo arrebatar a igreja secretamente. Só que essa teoria não é bíblica. Primeiro, a Tessalonicenses 4, 13 a 18 afirma que quando Cristo arrebatar os justos, será o som de trombetas, ou seja, será um evento audível. E Mateus, Lucas 24, 27, Mateus 24, 27 afirma que a volta de Cristo é comparada a um relâmpago, ou seja, não tem nada de secreto. Então, Hebreus 3, 13 afirma também, titulo seguinte, Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Esse texto ensina duas coisas fantásticas. Primeiro, que não existe purgatório porque a oportunidade de salvação é hoje. Segundo, não existe essa história de que nós passaremos sete anos aqui na Terra, quem não se arrependeu, para ter uma nova chance. Por quê? Porque diz aqui que quanto mais o indivíduo permanece no pecado, mais o coração fica o quê? Endurecido. Então, de acordo com Apocalipse 7, 13 e 14, os russos estarão na Terra durante a tribulação, serão protegidos por Deus, porque a tribulação será um teste para mostrar quem é de Deus e quem não é. Mas não é uma segunda oportunidade de salvação. A salvação é somente nesta vida, antes de Cristo voltar. Muito bom, professor. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta e para você participar do nosso programa é muito fácil. Basta você mandar a sua pergunta, o seu questionamento, através do SMS 1291566972. Se você preferir, você pode fazer a sua pergunta através dos nossos telefones. Nós temos pessoas que estão aqui prontas para receber a sua pergunta. O telefone é 012-2127-3121. Ou se você preferir, se você está assistindo pela internet, ou se você tem a internet aí perto de você, acesse o nosso blog, namiradaverdade.com.br. Lá você tem um espaço dizendo que o programa está ao vivo e você pode fazer a sua pergunta ali online. E ela chega aqui para a gente. Eu só queria lembrar a você que este programa, em especial, é um programa gravado. Existem muitas dúvidas de pessoas que acham que o nosso programa não é ao vivo. Às vezes pensam, não, aquilo ali, o professor, ali tem um monte de texto ali, ele está lendo um TP. Mas eu queria dizer para você que não é. Hoje, em especial, nós estamos fazendo um programa gravado em virtude de alguns compromissos que não foi possível estarmos aqui. Estamos aqui, então, em um programa gravado. Mas essas perguntas foram tiradas das perguntas que você tem feito. E eu simplesmente falei, professor, nós temos hoje lá mais de 20 perguntas e eu vou jogar ali para você, hein? E ele está lá, do mesmo jeito, como se fosse ao vivo, no escritório dele, para responder a sua pergunta que tem chegado semanalmente. E com isso, eu já queria agradecer por você estar participando todas as semanas aqui no programa Na Mira da Verdade. Queria também lembrar que você pode pedir e solicitar um curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Eu mostrei aqui ainda há pouco. Escreva para a gente, mande o seu e-mail com o nome completo ou então o SMS, tá bom? E você recebe aí na sua casa e aprende mais estudando a Palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, uma outra pergunta que chegou para a gente é o seguinte. Na Bíblia fala sobre os seres viventes de Ezequiel. Quem são esses seres viventes que fala em Ezequiel, professor? Esses seres viventes mencionados em Ezequiel, lá no capítulo 1, são querubins. O que é querubim? É uma classe de anjos que possui quatro asas, de acordo com a Bíblia. Pode-se ler isso no próprio livro de Ezequiel. Agora, esses seres existem, professor? Como que é? Existem. Os querubins. Lúcifer, ele é chamado, antes da queda, antes do pecado, título lá em Ezequiel 28, versos 13 a 15, Lúcifer é chamado de querubim. Querubim é um anjo responsável por estar próximo a Deus. Ele estava ali próximo à glória de Deus. Então, existe essa classe de anjos chamada querubim. E Isaías, capítulo 6, do verso 1 até o 6, menciona outra classe de anjos, os serafins. O nome serafim quer dizer ardente, ou seja, um ser muito glorioso. Então, existem categorias de anjos com funções específicas, inclusive no plano de salvação do ser humano, de acordo com Hebreus 1, 14. Mas esses querubins mencionados em Ezequiel é uma classe de anjos que estava próxima ao trono de Deus. E o objetivo ali era mostrar que esses anjos estavam próximos a Deus e que Deus estava com a história sobre controle nas mãos dele. O povo de Israel estava, nesta visão, recebendo esperança de que Deus estava cuidando deles, apesar das tragédias que haviam acontecido com o povo. Ok, professor.